Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Stuart Mill, Princípios de Economia Política, volume 3, da coleção Os Economistas da Nova Cultural. Este volume compreende a parte final do livro 3º, os capítulos 20 a 26, do Princípios de Economia Política 3, e os dois últimos livros, o 4º e o 5º, Princípios de Economia Política. Nessa parte do livro 3º, Stuart Mill conclui sua análise inovadora sobre a questão das trocas, abordando aspectos como as trocas com o exterior, a influência da moeda sobre as trocas e sobre o comércio exterior, a taxa de juros e a concorrência de países diferentes no mesmo mercado. No livro 4º, intitulado Influência do Progresso da Sociedade sobre a Produção e a Distribuição, o autor realiza a atitude de pensamento avançado, um tipo de exercício de imaginação, a discussão de ideias consideradas heréticas e utópicas, mas apresentadas de forma respeitável e em bom tom. O livro 5º, intitulado Influência do Governo, constitui em grande parte uma variante das ideias expostas por John Stuart Mill em outros trabalhos, tais como da liberdade e teoria do governo representativo. Essas ideias sobre a influência do governo talvez sejam a expressão mais pura do que até hoje se entende por democracia liberal. Bill reconhece que a função do governo não se limita a fazer valer os contratos de compra e venda estabelecidos, mas também a determinar que tipos de contratos podem ou não ser estabelecidos. No entanto, o que prevalece em sua discussão sobre a função do governo é muito mais a questão da determinação de regras normativas em um determinado contexto histórico do que o entendimento das razões que levam o governo a agir de uma ou de outra forma. John Stuart Mill, filósofo e economista inglês, é considerado como uma das maiores personalidades intelectuais do seu tempo, século XIX. Analisar as teses de Thomas Malthus e David Ricardo, ele abandona o rigor doutrinário do laissez-faire e afirma que deve haver menor dependência das forças naturais e maior grau de intervenção do Estado para a solução dos grandes problemas econômicos. Filho de um ilustre filósofo, James Mill, foi educado desde cedo dentro dos princípios do utilitarismo reinante. Revelando-se precoce, foi separado por seu pai das crianças da mesma idade, submetido à rígida disciplina intelectual. Aos 20 anos, sofreu uma forte crise nervosa, rompendo com as ideias que lhe eram impostas. Viveria igualmente um romance impossível com Harriet Taylor, com a qual só se casaria 21 anos mais tarde, depois de enfrentar todos os preconceitos da sociedade. Tal fato haveria de marcá-lo para o resto da vida refletindo em sua filosofia, inconformista e tornando-o um dos precursores da liberação da mulher. A concepção filosófica de Mill representa o coroamento de uma linha de pensamento britânica iniciada por Francis Bacon. Roger Bacon, seu principal objetivo consistiu em renovar a lógica tida como perfeita e acabada desde a construção aristotélica. Antimetafísico, fez da indução um método científico por excelência, atendo-se meramente aos fatos. Parte sempre da experiência como base de todo o conhecimento, quer nas ciências físicas, sociais ou mesmo na matemática. Ao contrário de Augusto Conte, Schurte-Mill aceita a psicologia como ciência autônoma independente. Utilizando-se do mesmo método intuitivo, defende para esse ramo do conhecimento um ponto de vista puramente associativo, reduzindo os fenômenos psíquicos a seus elementos mais simples. Liberal, individualista e inconformista, insurgiu-se contra a sociedade de seu tempo, pregando reformas. Mill sempre procurou fazer coincidir o interesse individual com um bem coletivo, no qual seriam predominantes o altruísmo e a moral. Vamos lá, sobre as trocas, a distribuição dos metais especiais através do mundo comercial. E o capítulo 22, a influência da moeda sobre as trocas e sobre o comércio exterior. Bora lá? Acontece que a suposta anomalia é apenas aparente. As causas que fazem entrar dinheiro em um país, ou fazem sair dele por meio das trocas, com o fim de restabelecer o equilíbrio comercial e que, portanto, aumenta o valor do dinheiro em alguns países e o fazem baixar em outros, são exatamente as mesmas causas das quais dependeria o valor local do dinheiro, se este sempre fosse importado como mercadoria e sempre diretamente das minas. Quando baixa, em caráter permanente, é o valor do dinheiro em um país por efeito de uma entrada por meio da balança comercial. A causa disso, se não for a diminuição do custo de produção, tem que ser uma daquelas que obrigam a fazer um novo ajuste, mais favorável ao país, do equilíbrio da procura internacional. Em outras palavras, ou um aumento da demanda estrangeira de mercadorias do país, ou uma diminuição da demanda do país de mercadorias de países estrangeiros. Ora, um aumento da demanda estrangeira de mercadorias de um país, ou uma diminuição da demanda no país de mercadorias importadas, são exatamente as causas que, segundo os princípios gerais do comércio, possibilitam ao país comprar todos os artigos importados e, consequentemente, também os metais preciosos a um valor mais baixo. Não há, pois, contradição alguma nos resultados dos dois modos diferentes de se adquirir os metais preciosos, se não que há a concordância mais perfeita entre as duas maneiras, quando o dinheiro flui de um país a outro, em consequência de mudanças havidas na procura internacional de mercadorias, alterando com isso o valor local do próprio dinheiro, e este não faz outra coisa se não produzir, por processo mais rápido, o efeito que, do contrário, seria produzido mais lentamente, mediante a alteração da abundância relativa das torrentes, pelas quais o ouro e a prata fluem para regiões diferentes do mundo, a partir dos países em que estão localizadas as minas. Portanto, assim como vimos anteriormente, que o uso do dinheiro como meio de troca não altera o mínimo que seja a lei que rege os valores de outras coisas, seja no mesmo país, seja a nível internacional, da mesma forma não altera a lei que rege o valor do próprio metal precioso. Há, portanto, em toda a doutrina sobre os valores internacionais, tal como acabamos de enunciá-la, unidade e harmonia que representam uma forte presunção a mais a favor da sua veracidade. Antes de encerrar esta exposição, convém assinalar de que maneira e em que grau as conclusões precedentes são afetadas pela existência de pagamentos internacionais que não se originam do comércio e pelos quais não se espera nem se recebe nenhum equivalente, nem dinheiro, nem mercadorias, tais como tributo, remessa de aluguel, a senhores de terra ausentes, de juros a credores estrangeiros, ou um gasto do governo no exterior, como, por exemplo, aquele com o qual arca a Inglaterra na administração de alguns de seus domínios coloniais. Comecemos pelo caso do escâmbio, pelo fato de as supostas remessas anuais serem feitas em mercadorias e por se tratar de exportações que não precisam ter um retorno, não se exige mais que as importações e as exportações se paguem umas pelas outras. Pelo contrário, deve haver um excelente ou um excedente de exportações sobre as importações, excedente este igual ao valor da remessa. Se, antes de o país deveria ser pagamento anual, o comércio exterior estava em seu estado natural de equilíbrio, agora será necessário, para se efetuar a remessa, que países estrangeiros sejam induzidos a comprar uma quantidade maior do que antes de artigos estrangeiros. O que só pode acontecer se esses artigos de exportação forem oferecidos em condições mais baratas ou, em outros termos, pagando mais caro por mercadorias estrangeiras. Os valores internacionais se ajustarão de forma tal que, ou por aumentar as exportações ou por diminuir as importações, ou por se recorrer aos dois expedientes, se crie o excedente necessário lá das exportações e esse excedente se tornará o estado permanente. O resultado é que um país que efetua pagamentos regulares a países estrangeiros, além de perder o que paga, perde também algo mais, em razão das condições menos vantajosas nas quais é obrigado a trocar seus produtos por mercadorias estrangeiras. Se adotarmos a hipótese de se usar dinheiro, os resultados serão os mesmos. Supondo-se que o comércio esteja em estado de equilíbrio, quando começam as remessas obrigatórias, a primeira remessa será necessariamente feita em dinheiro. Isso faz baixar os preços no país que remete, aumentando-os no país que recebe. O efeito natural que se passará a exportar mais mercadorias é se importar menos, e que somente em razão do comércio o país recebedor ficará devendo constantemente um saldo de dinheiro ao país pagante. Quando a soma-se indevida anualmente ao país credor se torna igual ao tributo animal ou a outro pagamento regular devido por esse país credor, já não ocorrerá nenhuma transferência de dinheiro. O equilíbrio entre exportações e importações já não existirá. Porém, existirá o equilíbrio dos pagamentos, o câmbio estará ao par. As duas dívidas serão enliquidadas uma pela outra e o tributo ou remessa será virtualmente pago com mercadorias. O resultado para os interesses dos dois países será o que já apontamos. O país pagante pagará um preço mais alto por tudo o que compra do país recebedor, o passo que este, além de receber o tributo, adquire o produto exportável do país pagante por preço mais baixo. Em nossa pesquisa sobre as leis do comércio internacional, iniciamos pelos princípios que determinam as trocas e os valores internacionais na hipótese do escambo. Depois mostramos que a introdução do dinheiro como meio de troca não acarreta diferença nas leis que regem as trocas e os valores entre um país e outro, da mesma forma como acontece entre um indivíduo e outro, pois os metais preciosos sob a influência dessas mesmas leis se distribuem em proporções tais entre países diversos do mundo que permitem que se efetue exatamente as mesmas trocas e aos mesmos valores como aconteceria em um sistema de escambo. Finalmente, consideramos de que maneira é afetado o valor do próprio dinheiro em virtude das alterações da situação do comércio. Decorrentes de alterações na procura e oferta das mercadorias ou no custo de produção das mesmas. Resta considerarmos as alterações na situação do comércio que se originam não das mercadorias, mas no dinheiro. O custo de produção do ouro e da prata pode variar, como no de outras coisas, embora com menos probabilidade. Pode variar também sua procura em países estrangeiros. Pode esta aumentar, pois se empregar a quantidade maior de ouro e prata para fins artísticos e de ornamentação, porque o aumento da produção e das transações gera um montante maior de negócios a ser efetuado pelo meio circulante. A procura pode diminuir, pelas razões opostas ou pelo incremento na utilização de expedientes de economia com os quais se dispensa parcialmente o uso do dinheiro metálico. Essas mudanças afetam o comércio entre outros países e os países que têm as minas, afetando também o valor dos metais preciosos, de acordo com as leis gerais que regem o valor das mercadorias importadas. Leis apresentadas nos capítulos anteriores com detalhes suficientes. O que me propõe examinar no presente capítulo não são as circunstâncias que afetam o dinheiro, alteradoras das condições permanentes de seu valor, mas os efeitos produzidos no comércio internacional por variações casuais ou temporárias do valor do dinheiro, variações essas que não têm nenhuma relação com quaisquer causas que afetam o valor permanente do dinheiro. Trata-se de um item de importância por sua relevância para a regulamentação da moeda por uma prática que despertou tanta discussão durante os 60 anos passados. Então é assim, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não continua um dislike. Quem se estressar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever. Tive o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não esqueça de achar dos vídeos, sugestões de temas e ações para as celebridades e dentes posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possível. Gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal. Veja também que eles ficaram outro por conta de conteúdo que eu passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal, ou seja, aqui na plataforma do YouTube e pelas redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babes. E até a próxima.